E aí, minha galera do podcast do Odair Terra, mais um episódio recebendo os meus amigos da Boa Música Sertaneja, e você sabe que você pode curtir o podcast do Odair Terra no meu canal do YouTube, Odair Terra, em todas as minhas redes sociais, e você inclusive pode nos seguir, compartilhar, deixar o seu alô, e você também avisar os amigos para seguir o Odair Terra aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, streaming, enfim, tudo que tem direito na internet, você acha Odair Terra com seus convidados. E também agora o podcast do Odair Terra virou programa de TV, estamos lá toda semana no canal rural e também no canal do Criador para o Brasil todo, a semana inteira você pode assistir pela Parabólica e também pelos canais de assinatura. Então você vai assistir o Odair Terra na internet e também na TV para você ficar por dentro do programa e do podcast dos meus convidados. Bom, hoje estou recebendo essa dupla também que tenho o privilégio e o carinho de estar recebendo aqui nossos estúdios, tive o prazer de poder estar na gravação do DVD deles com vários convidados, nós vamos bater um papo sobre isso, e estou recebendo aqui, claro, com muito carinho, o Wesley e Conrado. Ô Odair, obrigado, obrigado de coração, obrigado pela recepção, é um prazer para nós estarmos aqui, nesse bate-papo gostoso, e que a gente vai se divertir agora. Conrado também, meu querido, seja bem-vindo. É um grande prazer estar aqui batendo esse papo com você, obrigado pelo convite, obrigado pela presença lá no nosso DVD, um grande amigo da gente aí, pode contar que a gente vai estar sempre presente. E feliz, né, infelizmente, o nosso querido Alexandre, que você fez parte da dupla, que foi um grande amigo meu, que tive o prazer de dizer que amigo em vários programas nós gravamos juntos, está lá no céu junto com o papai de cedo, depois nós vamos bater um papinho sobre isso, tá? Mas eu não vou começar com você que você tem cara de malandro. Eu? É, você é um rapaz que... É, a produção do Tua falou pra mim. Ah, não é não. Eu quero saber quem é o tal, vamos falar, Ulisses Vieira Constâncio. Cara. Que nasceu, que lá no... Você me falou Paraná, São Paulo, mas você criou em Curitiba, capital do Paraná, né? Tem Curitiba como minha cidade. Bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Eu sou o tal do Curitiboca, né? Ele não é nascido em Curitiba, mas se considera curitibano. Me conta quem é você, quem é Ulisses? Cara, o Ulisses é um cara sonhador demais, é um cara cheio de planos e sonhos aí, nunca desistiu do que ele sempre quis. E é o Wesley já há... tem 29 anos de carreira, já sou... Você tem quantos anos? Ai, cara... 30, 40? É, quantos anos você acha que eu tenho? 38. Tá bom, acertou. Vamos deixar isso. Tá excelente. Tá excelente. E... Cara, tive a oportunidade, né? Já de trabalhar todos esses anos da minha vida, já com a música. Sempre foi música, nunca tive um CLT na vida, né? Sempre focado na arte. A arte me sustentou até hoje, me sustenta. E hoje, com esse projeto Wesley Conrado... Mas eu quero saber o que é... o que que você lembra da tua infância? Da minha infância? É, eu quero saber de você. Depois eu vou falar da dupla, mas... Eu quero saber de você. O que que você andou prontando lá no Paraná, cara? Cara, nunca foi de dar trabalho, não, sabia? Sempre comecei muito cedo a cantar e a minha vida sempre foi mais... Mas você cantava nos barzinhos lá, lá em Curitiba, como é que é? É, comecei em Bauru, na verdade, a cantar em Bauru. Bauru, conheço Bauru. São Paulo. Cidade bonita. Aí eu fazia alguns restaurantes lá. Eu tive o prazer de começar a cantar com um compositor chamado J. Luiz, que ele é compositor daquela... Então você começou com dupla? Não, sozinho. Ele tinha um quadro no restaurante dele que era J. Luiz e seus convidados. Ah, tá. Ele é um compositor famoso. O que era Bobiô, a gente pimba. Ah, tá. Redes do Poçante. Minha vida é serra. Oh, cara. Era J. Luiz. J. Luiz. É, e eu era um dos convidados ali do restaurante dele. Toda quinta e sexta-feira a gente tava lá e foi ali que eu fui criando o... E o que você aprendeu ali na tua juventude como músico no palco do boteco, ganhando cachê pouquinho ou devendo pra cachaça? Como é que é? Ah, na verdade, a gente aprende a gostar de música mesmo, né? Porque outros motivos não tem. Porque dinheiro não tem, né? Ganhar dinheiro não ganha. Então é... Você era aquele cara que eu pagava uma energia e ficava dentro de duas pra não cortar a terceira? Não, com certeza. Mas eu, quando criança, ia lá pra cantar troco de lanche até. Refrigerante, um lanchinho e tava tudo certo. Mas era prazeroso, né? Graças a Deus eu venho de uma família muito boa, assim. E teus pais faziam o quê? O meu pai, ele era bancário, né? Por uma... Ó, que bacana. A grande, maior... A maior parte da vida dele foi ser gerente do Banco Estado de São Paulo, do Banespa. Banespa? Então a gente mudava muito cidade por causa disso, né? Ah, tá. Que ele era... Ele era... Como é que fala? Promovido, né? Daí ia ponta cidade. Cada vez que ele assumiu uma promoção, tinha que mudar de praça, né? Por isso que você foi pro Paraná, então? Pra Curitiba? Por isso que a gente rodou muito. Ah, tá. Foram vinte e poucas mudanças. E a tua mãe era do lado? O que que ela fazia? A minha mãe, quando chegava em alguma cidade, ela sempre cuidava mais dos filhos, são cinco, né? Cinco. Mas ela sempre teve ocupação de como cabeleireira, né? Que legal, cara. Então sempre montava o salão de beleza dela. Então, assim, é... Eles me deram a oportunidade de começar na música e de me manter na música. Incentivaram você, sei. E incentivar porque tinham condições, né? De não me fazer depender de outra coisa. Ah. Buscar outra coisa. Então, foi muito importante pra minha formação, assim. Fiz teatro também, fiz cinema quando criança. Ah, que bacana, cara. Pra já ir pra me escutar, né? Desde criança. Sempre fui muito tímido quando criança. Aí depois o teatro e o cinema me ajudaram muito nessa despreendida. Dá pra você ficar mais solto, né? É, então aí depois só fiquei na arte. Mas nunca quis montar dupla sem ser com o Conrado agora. Antes de cantar com o Conrado, eu já tive duas, três duplas. Já fui de banda pop rock. Inclusive, minha última dupla teve 11 anos que a gente cantou. Que legal, que bom. Wesley e Henrique, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. É, a gente era uma dupla que tinha um nome muito legal lá, sabe? Tocava bastante, assim. Nas casas de shows lá. Nas casas de shows. A dupla que mais fazia show na região lá era nós. Bacana, cara. Era massa. Bom, agora eu vou passar a bola pra você, meu querido amigo. Quem é, então? João Vitor Moreira Soares. Rapaz, ele... Você é paulista? Inteiro de São Paulo, não. Taubaté, São Paulo. Taubaté, São Paulo. Ouça, você nasceu numa cidade chique, cara. Taubaté, terra do Mazaropi? Mazaropi, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Da Ébica Amargo. Da Ébica Amargo, também do Renato Teixeira. Renato Teixeira, a grávida de Taubaté. Mas não é teu? Não. Conta, Vokini, quem é você? Eu sou um cara totalmente diferente do Ulisses, viu? Porque eu era arteiro. Arteiro de verdade. Minha mãe e meu pai contam que a minha infância... Ah, eu fui aquele menino que gostava de brincar na rua mesmo. Brigar também? É, também. É, jogava bola e brigava com a de bola. E aí, quando eu fiz uns seis, sete anos, eu já fui morar pro Paraná. Minha família mudou e a gente começou a morar junto com meus avós. Aonde? Qual será que você foi pro Paraná? Ibiporã, primeiro. Ibiporã. Ao lado de Londrina. Do lado de Londrina, Maringá, Cascavel, né? Aquela região ali, né? Isso. E ali a gente... Eu fiquei mais ou menos um ano e meio ali antes da gente ir pra Londrina, né? E daí meu pai tinha arrumado um emprego em Londrina. Mas nesse período a gente morou um ano e meio com a minha avó. Ali eu fiz bagunça de verdade, que era chácara. Chácara e pronto. Cara, aí ali eu ficava até de madrugada no bar. Quantos irmãos você teve? Tem? Eu tenho mais dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos. Uma irmã que hoje reside em Portugal. Ah, que bacana. E tem um irmão que também faz segunda voz e mexe com música. E o que você lembra da tua infância? Cara, eu lembro de muita bagunça. Eu lembro de... Uma vez eu quase apanhado o meu tio, porque eu fui brincar de espião na chácara. E aí tava na plantação de mandioca. Então a mandioca já tava grandezinha, né? E aí tinha uma... O meu avô construiu assim pra guardar ferramentas. Um depósitozinho. Saiu o depósito. Com um banheirinho. E ali, cara, tinha um banheirinho. E minha tia foi usar esse banheiro e eu brincando de espião. Rapaz do céu. Eu fui lá e olhei pela janela e ela tava lá usando a banheira. Eu lembro dela sentadinha assim. Ela só olhou... Não vi! E ali, cara... Muito bom, cara. Ali eu fiz muita arte mesmo. Foi uma infância bem vivida, né? Joguei muita bola. Fiz muitas... Matou passaria à vontade. Ah, estilingue. Pardal e tão Deus, meu irmão. Rapaz, madilo. Silingue, pipa e corri... Corri aí... Uma infância boa. Infância boa. Daquelas... E a música? O que que deu o João a música? Jogou bola. É, daí eu joguei bola, né? Jogou bola. Na parte da adolescência eu fui mexer com futebol. Mais profissionalmente ou... Ah, sério? Fiquei alojar... Alojei no São Paulo Futebol Clube. Um sub-15, quando eu tinha 14 anos. Você jogava em compulsão? O que que você gostava? Meio campo. Meio campo? E ele é bom de bola. É? Ele é bom de bola. E dali eu fui... Por que que não seguiu a carreira? Cara, no final de tudo eu fui parar lá no Esporte Clube Taubaté. Lá na minha cidade natal. E ali eu joguei a Taça São Paulo, né? Machuquei na Taça São Paulo. Você disputou a Taça São Paulo? Parabéns, cara. E ali... Pelo Taubaté ou pelo São Paulo? Pelo Taubaté. Taubaté. É, no São Paulo eu fiquei muito pouco. Ah. Fiquei alguns meses só. E ali eu machuquei na Taça São Paulo. Tem até o vídeo, né? Acho que eu já te mostrei no alojamento. Ah. Eu me tratando e tal e cantando pra molecada. Ah. E ali, quando eu voltei, eu já voltei treinando com o profissional, né? Aí teve uma Copa Paulista. E ali eu vi que eu já não ia muito mais pra frente do que aqui, não. O Taubaté era um time de Série A3. Acho que até hoje é Série A3. Aí você viu que não tinha... Vi que não ia ter muita oportunidade. Mas faltou algum incentivo, alguma coisa? Não, meu pai incentivou até a hora que ele falou assim... Cara, você já tá com... Vai fazer 20 anos. É, já tá bem já. Eu acho que... O futebol já tá... É, a não ser você querer uma vida desse jeito aí, né? Você tá levando, né? É. E eu falo assim, não, eu quero mais, né? Mas a música, assim, meu pai e minha mãe... Meu pai toca, né? Minha mãe sempre cuidou de coral da igreja. Então, sempre teve presente, desde a barriga da minha mãe mesmo. E o que que você cantava quando você estava lá no futebol, na... Junto com os atletas, teu lá, os teus amigos de futebol? Como é que você cantava pra eles lá? Cara, sempre era um misto, né? Porque tinha o gospel... Sim. E o sertanejo. O pessoal gosta bastante sertanejo e pagode. O que que você faz? Faz um pedacinho pra nós de alguma coisa, lembra? Ah, lembra. Só um pedacinho, só pra nós. Quem viveu essa infância tua aí. Essa juventude. O pessoal gostava demais de pagode, daí a gente cantava. Essa noite notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Que maravilha! E gospel, qual que você fazia? Gospel... Te lembrar. Aqui a gente faz as coisas, é o vivo, não tem? É, é o que é. Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e ferido Pois é o meu amor Que cura a sua dor Que cura a sua dor É bacana, rapaz. Aí o pessoal vai achar, larga a mão do futebol e vai cantar. Não, todo mundo falava isso. Tinha... Campeão Vencedor Deus da asas Faz teu voo Quando a gente ia jogar, né, no lojamento Que bom, cara O povo chorava tudo Ah, tinha... Eu tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar Vamos! Parece que o mar não vai se abrir Tem coisa só em mim Sei que não estou só O que dizem sobre mim Não podem se cruzar Venha em meu favor Que maravilha, cara Mas os teus pais faziam o que, Conrado? Meu pai, ele é formado em engenheiro mecânico Ah, engenheiro mecânico Então, nessa época de Itaubaté, ele trabalhava na Vox E a Vox, ela teve uma crise grande, né, onde mandou todos embora Foi aí que ele conseguiu um emprego Lá em Londrina Lá em Londrina Ah, que bacana Mas me diz uma coisa Vou passar a bola pra esse rapaz aqui agora Nessas andanças, como é que surgiu vocês? Como é que foi? O Conrado Aliás, antes de chegar nesse assunto Eu vou falar do assunto nosso saudoso O Alexandre, que eu tive o prazer em conhecê-lo Com outra formação, que era o Conrado Sim Meu amigo, um grande abraço pra ele lá Como é que foi a tua união com o saudoso Alexandre? Conta pra mim um pouquinho Então, eu e o Alexandre A gente Que ele era de Maringá, né? É, só que daí ele mudou pra Londrina Pra Londrina também Acho que lá pra 2015, 2016, por aí Ah, tá, certo E ali a gente, por morar na mesma cidade E eu tinha amigos em comum, né, os amigos da música Eu frequentei algumas vezes a casa dele, em churrasco Então a gente já tinha cantado junto Sim Então você já conhecia o repertório Não, é, já conhecia o repertório Porque, principalmente ali na região Ah Cara, Conrado e Alexandre eram rei É Era rei Todo mundo, onde eles chegavam, os dois chegavam Era reverência É E, então E o Alexandre tinha uma voz diferenciada, né, cara? Sim Ele era muito bom de palco Sim, ele era incrível Muito bom de palco E ali, eu ia na casa dele Aí a gente cantava modão, né? Hum E tal, e sempre A gente já se conhecia E eu vim pra Goiânia em 2017 Mexer com a composição e ser back em vocal do Jefferson Moraes Ah, você vim pra... É Do Jefferson E eu já estando aqui Foi quando aconteceu, né? O Conrado resolveu... Parar? Dar uma desligada E eu recebi o convite Né? De... Eu tava compondo, então Eu tinha colocado algumas músicas lá no Bruno Barreto Na época Ah Que tava selecionando o repertório E aí ele falou Precisava conversar comigo Aí eu fui lá Conversar com ele Com o Zé Carlinho E com o Carless Gente, com o Carless Fui lá conversar com ele O Iron Man agora É Conversar e aí... Legal, né? E aí foi, cara Eu fiquei muito feliz, assim Por eles terem lembrado de mim, sabe? Que bom, cara Quando eu cheguei lá O... O Alec já me recebeu Lá na Logos, né? Já me recebeu assim Ô, Joãozinho Agora você é Conradinho Tipo, já era uma certeza Já era uma certeza Já era uma certeza Foi bacana demais Eu fiquei muito feliz Você ficou quanto tempo com ele? Ah, eu entrei... Eu tive essa conversa em dezembro de 2018 Eu só comecei a viajar Só em fevereiro de 2019 Não, mas ficou tempo então, cara Três anos Vinte, vinte e um Vinte e dois aconteceu o acidente É E... E o que você... O que mais gostava do show dele Era algo que você... Você também... Ele tinha uma parte do show Que ele colocava de super-homem? Teve, teve essa parte Você também fazia isso? Eu não? Não, não Não, não Não colocava nem a fantasia? Quando eu entrei Ele... Ele já... Ele já tava tirando o pé um pouco Das loucuras, né? Ah, das loucuras Das loucuras Porque ele era muito louco Ele contava pra mim Que tinha vezes que ele falou assim Cara, hoje eu vou inovar É Aí ele colocava o super-man Super-man Na abertura do palco Ele entrava nadando no chão Ele falou assim Cara, qual que era o sentido? O que eu pensava? Naquele momento, né? Eu falei, era loucura mesmo E qual foi a música Que você mais gostava Quando você tava com a dupla? Com ele? Cara Acho que todas eram especiais Mas tinha um momento do show Que ele gostava muito De regravar Pop Rock, né? Ele gravou uma da Pitch Ah É Te vejo errando Isso não é pecado E nesse momento do show Era o momento Que a gente cantava Música inteira abraçada Assim, bem conectado mesmo Que bacana, cara Então é um momento Que não sai da minha cabeça Assim, quando eu penso No nosso show É um momento que Aquele momento É o primeiro que vem Que coisa, cara E se tiver um show No interior do Paraná, né? E via pra São Paulo É quando aconteceu o acidente, né? Isso A gente fez Inclusive Olha lá de Curitiba Eu falo Uli Por causa de Ulisses Mas é Wesley É Acho que é 50, 70 km de Curitiba Tijucos do Sul Ah, por aí Os 40 km É É bem pertinho Lá de Curitiba Certo Tanto é que a gente Ficou hospedado Lá em Curitiba E aí a gente saiu De Curitiba Era por volta Das 7 da manhã Rumo a São Pedro Em São Paulo Sim Também fica ali A 100 km Rapaz do céu De dia ainda De dia Era 10 horas da manhã Aconteceu o acidente E você estava dormindo Numa parte de cima E lá no fundo Você como é que era? Você tinha cama no ônus? Cama Eu e o Alexandre Tinha cama, né? Vocês dormiam Dos lados Você de um lado E ele do outro Exatamente Ah No caso dele A força foi muito maior Porque ele estava Do lado oposto Que tombou Eu estava do lado Que tombou Então eu lembro Virou O ônus fez tipo um Assim Ele deu uma balançada Primeiro Ele deu uma balançada Primeiro E ali Foi o período De eu me agarrar De eu me abraçar Na cama mesmo Porque daí eu acordei Sim E ele como ele estava Do lado oposto Eu acho que quando O ônus deu essa jogada Ele foi de uma vez Ah E teve outros colegas De vocês também Que vieram a falecer, né? Vieram a falecer Ah É por isso que eu hoje Ou seis, né? Foram seis Rapaz do céu Mas que susto também, hein, cara? Por isso que hoje Eu friso bastante Inclusive com os amigos Da estrada Ah A importância do cinto Do cinto, é Porque É Eu acho que se eles Estivessem usando cinto Não tinha acontecido Não tinha acontecido tudo, né? A gente que estava na cama Não tinha cinto É A gente não estava usando É Mas ali quem estava na poltrona Eles também foram lançados Para fora Hum Ele estaria Então eu acredito Que a importância A gente contou com o João Neto Frederico Esses tempos Eles falaram que Após o acidente também Colocaram na cama O cinto Aqueles cintos Em X Ah Então você vê que Muita gente Se precaver Tem que se precaver É Porque o Cristiano Araújo Também aconteceu o acidente Também Porque ele estava Deitado no carro, né? Deitado Ele estava no colo Da noiva dele Da namorada dele Por isso que Claro que aí Todo mundo fala Ah, mas é a hora É a hora Mas Mas salva a vida Passa a sua parte, né? Passa a sua parte Passa a sua parte Põe o cinto, né? Diminuir os riscos, né? O risco, né? Claro que a gente não sabe Se é a hora e tal Mas deixou um grande Aprendizado pra você, né? Com certeza Esses anos que ficou com ele Com a equipe, Estrada Você aprendeu muita coisa, né? Mas muita coisa Eu cheguei Eu posso falar Que eu cheguei bem cru Assim, né? De certo Imagino Porque grandes palcos Eu peguei uma época Muito legal Com o Jefferson Moraes, né? Sim Porque era a época Dos Vila Mix É E eu assumi uma parte do show Que era a hora Das horas animadas Porque o Jefferson Ele era do Da Audio Mix Da Audio Mix, né? Ah, tá Nessa época Ah, você pegou aquela época dele Ah, que legal, cara E aí Ele me dava a oportunidade Da hora de animar o povo mesmo Que era rock, funk Ah As músicas atuais, né? Certo Então eu tinha essa experiência Mas de ser artista de frente De como me impor De como tratar as pessoas Né? Dar entrevista Falar Tirar foto Vários aprendizados com o Alexandre Inclusive ele deixava, sabe? Aquele pai que deixa mesmo O filho ir lá e quebra a cara Ainda falei Pro Wesley, né? De uma situação Que a gente foi fazer Um show de prefeitura E aí O molecão de tudo Era os primeiros shows, né? E tal Você entusiasmada Chegou no final do show Falei assim Oh, pessoal Agora Quem quiser tirar foto Com a gente no camarim A gente vai estar atendendo Todos vocês ali Cara Deu mais de 800 pessoas E aí Tinha 50 Tinha 50 Que tava selecionada Né? Pela prefeitura Então a gente atendeu Todas essas 50 Com o Alexandre A hora que bateu As 50 Era o que ele falou Agora você atende as 800 Ele me deixou sozinho E foi Sério? Foi Não foi um baita De um aprendizado Nunca mais Você fala coisa dessas Então Então você na hora Da empolgação, né? É igual você falou Vão até as 7 horas da manhã Claro que você não vai, né? Claro que não vai, né? Mas você Vai com a galera, né? Vai até as 7 horas da manhã Então pra você Foi uma escola E você Foi um aprendizado Que você pode hoje Passar pras pessoas, né? Passar pro Wesley Pra tua equipe Estrada Conducido de segurança E ter cuidado, né, cara? Tem que ter cuidado Estrada, né? O Wesley é um cara Que tem 28, 29 anos de carreira É, já também Já tem um bom trecho Sabe muita coisa Mas O interessante De começar um novo projeto É a troca É A gente poder trocar conhecimento Trocar tudo Aquilo que a gente viveu Bacana, cara Bacana A gente tá muito recente, né? Como dupla Como projeto Vocês estão com quanto tempo? 10 meses 10 meses 10 meses Bom, meninos O Wesley Conrado 10 meses Cara, vocês estão na Tá na barriga ainda Ah não, tá saindo agora Que é nove meses, cara Tá RN Agora você Já abusei demais Do Conrado Falando Quero explicar Como é que surgiu a dupla Foi a festinha Churrasco Ou numa zona Onde foi? Zona Não pode que vocês estão casados É Não, não foi Não foi Da garagem Eu já estava com os planos De vir pra Pra Goiânia, né? Sim Pra cantar Sem Vocês hoje moram em Goiânia? É, a gente mora em Goiânia agora Eu tô aqui há 10 meses Então eu mudei pra cá No dia 8 de maio E a gente fez dupla No dia 17 de maio Então eu já estava na minha cabeça Que eu queria sair de Curitiba Experimentar a Goiânia Eu sempre quis experimentar a Goiânia Certo E o meu parceiro na época O canto que cantava antes comigo Ele estava desistindo da música Porque estava empreendendo E estava dando certo Certo E está dando certo Então ele falou assim Cara, eu não consigo mais sonhar O mesmo sonho Foi maravilhoso, né? Eu falo pra todo mundo Que eu e ele A gente teve 11 anos de parceria Que a gente nunca brigou Que a gente nunca discutiu Certo É muito irmão mesmo Inclusive no nosso DVD agora Da semana passada Ele estava aqui Ah, ele estava com você? Ah, que maravilha Veio, o Conrado ainda fez Uma surpresa Que quebrou a gente Ah, que legal, cara Que no final ele até puxou Ele em cima do palco Pra dar um abraço Eu achei muito bonito aquilo ali Então assim É, 11 anos não é um dia, né, cara? É, é um irmão, né? Eu tenho, né? A família dele é a mesma que a minha Não muda Então, aí eu Quis experimentar a Goiânia, né? Aí vinha Meus pais ficaram lá Ficaram todos Eu vim sozinho Ah Aí vim três vezes Aí na quarta vez Eu já vim com as minhas coisas Veio eu e mais um amigo meu Mateuzinho Que morava comigo aqui Voltou pra lá já Que também é cantor Eu falei assim Cara, eu tô indo Eu tô indo Se você quiser A gente divide as coisas junto E vamos junto Eu falei assim Ah, então vamos, mano Já que é pra ser Que vai ser, né? Vamos Muito pouco dinheiro guardado Sem pezinho nenhum Fala assim Ah, vai Seja o que Deus quiser Aí o Jefferson Moraes É um amigo, né? Que eu já tinha aqui E as outras vezes Que eu tinha vindo A gente até tinha cantado Algumas vezes Numa resenha Só que ele ainda tava Em processo de recuperação, né? Porque você ficou um ano parado, né, cara? Um ano e meio Um ano e meio Então ainda tava, né? Meio O corpo ainda tava precisando De mais um tempinho E tal E tava sendo tudo No tempo dele E daí o O Jefferson Fala assim Cara, vocês dois juntos Ia dar muito certo E tal Eu falo assim Jefferson, se for pra fazer dupla Porque eu não queria mais fazer dupla Eu queria levar solo Né? O tempo A, a, a Puta Conhecer outra pessoa O jeito O trejeito É, é Não é fácil não Você é igual um namoro É, exatamente É um casamento Aí eu ainda falei pro Jefferson Um dia e falei assim Cara, mas se fosse pra ser Com o João, cara Com o João eu topava Porque ele tem um Sei lá, eu sinto um negócio bom nele Assim, que ele é um menino muito bom E tal E todo mundo Falando muito bem do Do João pra mim Do Conrado E eu falei assim Cara, se for pra ser com ele Eu toparia e tal E então o Jefferson Ele fez esse meio de campo Pra nós E junto com o X O Jefferson Que bacana É, foi o Jefferson Que é o padrinho nosso Que juntou Ele usava aquele bigodinho Levantado aqui É, levantadinho É Canta muito, né, cara? Canta muito Puto artista Ele é um talento Ele é diferente Sou fã de Michael E eu tô convidando ele Pra vir participar aqui Do podcast E aí, como é que foi? Aí ele apresentou vocês dois É, então, daí A gente já Qual música? Vocês já falaram Agora vamos cantar Pra ver se a voz vai caber Bom, como é que Como é que foi daí? Cara, a gente cantou Acho que o Marcos Bellucci Não foi? Foi o Marcos Bellucci Pra ver se a voz vai casar, né, cara? Tinha que eu gravar no DVD Da Bebedeira, né? Da Bebedeira Faz um pedacinho pra nós Quer ver Qual que vocês A voz casou? Foi só na voz Foi só na voz mesmo É Apaixonado Alucinado E dominado Por esse amor Apaixonado Alucinado Alucinado E dominado Por esse amor Rapaz Mas é engraçado Que vocês não tem sangue de irmãos Nada E a voz é meu putinho, meu parecido Então, aí a gente tava conversando Sobre o cabelo Da casa certinho Aí o Jefferson ainda Falou pra mim um dia Eu falei assim Se for com o João Eu topo, né? Aí o Jefferson falou assim Eu assino e vambora Então, ele falou assim Cara, no tempo dele Ele tá se recuperando ainda Deixa ele sentir vontade Deixa ele sentir, né? O psicológico dele Tava ainda naquele processo Principalmente psicológico E eu Ai, meu Deus do céu Eu preciso começar a trabalhar Porque a minha reserva tava pouca Aí chegou um dia O Jefferson voltou de viagem E ele falou assim Vamos gravar um vídeo Nós dois Que daí já vai te ajudar Alguma coisa nos barzinhos Eu peço pro meu produto O doutor vai poder dar uma conversada Com o pessoal dos barcos Que ele conhece todo mundo E já vai começar a pintar Um negocinho pra você Falei, nossa, graças a Deus Aí cheguei no estúdio Do X Também é um grande amigo meu E tava lá o Jefferson E o Conrado Aí, na verdade Já ia O vídeo não ia ser com o Jefferson Já tava um certo entre os dois Já que ia ser com o Ah, surpresa pra ti Aí Que legal, cara Aí o Jefferson falou Ô, você tem parceiro lá O meu parceiro É muito parecido com o João É o meu mesmo É Eu chamo ele de galegão Aí o Jefferson falou assim Ô, mas o galego por galego Tem um galego aqui também, né Aí, rapaz Eu tava numa crise de ansiedade Que eu descobri em Goiânia O que que era ter esses negócios, né Que você é ansioso Aí eu falo assim Cara, se for brincadeira de vocês Vocês não brincam assim, não Porque, cara, só eu sei Que eu tô passando os negócios e tal Eu imagino Aí ele mostrou o Instagram Falei assim Não, moço, tá aqui, ó Já reservei o Instagram Wesley Conrado aqui, ó Aí nós entramos pra dentro do estúdio Gravamos o primeiro vídeo E depois de quantos dias Foi essa música? Não, foi uma Qual que foi outra? Faz pra nós, quer ver Sou aquele homem na lua Brulho Marrone, cara, pô Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será Será Quem viver Verá O que será Será Quem viver Verá Vem nozinho assim, ó Rapaz Aí você tocou tudo no boteco de Goiânia Certeza Então, gravamos esse vídeo E Deus é maravilhoso, né, cara? A gente precisa gravar alguma coisa Pra começar Claro, aí você Ancioso, vamos embora Agora casou a dupla Nem tocou no boteco Nem tocou no boteco Não foi pra boteco, então? Graças a Deus Mas é engraçado Antes de você falar isso aí Eu já tô há vinte e tantos anos O boteco É engraçado você falar isso aí Tanto que é importante Viu, diretor? Tanto que é importante Que Uma segunda A voz bem feita É bonito, né, cara? É A gente vindo aqui Sem instrumentos Sem um pouco de violão A segunda Ela dá uma harmonia Na primeira, né? A voz alta Tua aguda Mas ele vem E a segunda É engraçado Que a segunda Ela dá ondas, né, cara? É Que eu não sei como é que fala A palavra certa Eu vou falar no meu ouvido Que ela dá onda, né? Que você vai Ela intercala bastante, né? Você viaja na segunda, né? Isso tudo é conhecimento, né? De harmonia De aprofundar um pouquinho mais No violão Porque você Daí você o que enriquece É a primeira do teu parceiro, cara É É É Essa soma, né? Tipo Eu tenho o privilégio Eu 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 Não tenho Medo de errar Eu tenho Eu canto hoje Com o melhor segunda Voz do Brasil Não, não pode cantar Falar a verdade, não Eu falo mesmo Cara, eu tô aqui do lado De vocês Aquilo eu ouvi lá no DVD Claro que o DVD É uma coisa Muita gente Você fica ouvindo uma coisa Mas aqui Igual ela batendo papo Nós três aqui Eu tô vendo Maravilhoso Segundo dele, cara Eu tô arrepiado Nessa vinda pra cá Né? Que aí a gente firmou A dupla pra cá Deus é tão maravilhoso Que quando a gente decide sair Que quando a gente decide sair Da nossa zona de conforto Que eu tava numa zona de conforto Muito forte lá em Curitiba Quando Então Deus proporciona A gente viver coisas Inexplicáveis assim, né? Então assim Em dez meses de dupla A gente tá aqui A gente Tem Dois DVDs, né? É O primeiro Que logo depois Tá, só um pouquinho Aí tá Aí vocês Cantaram essa música Fizeram o vídeo Fizemos o vídeo Com o Jefferson Só vocês três E daí Nesse mesmo dia O Jefferson falou assim Ó A gente tem pré-escolhidas aqui Ó Não sei quantas músicas É porque eu e o Jefferson Já vinha preparando a minha volta Ah, tá Já vinha preparando a minha volta Como iria ser Eu falei assim Agora falta o Primeira Voz Entendi E aí ali a gente começou a estudar, né? Primeira Voz e tal E eu vi vários vídeos dele Inclusive um que eu fiquei apaixonado Que foi ele cantando junto com o Zezé Zezé de Camargo Qual que era a música que você cantou? Indiferença Faz um pedacinho Só um pedacinho É a sua indiferença que me mata É uma invasão maior dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim Essa você encontrou aí no Zezé Aqui em Goiânia ou lá no Curitiba? Eu estava bem com o Zezé em alguns eventos Que ele é garoto de propaganda De umas construtoras no sul E na Praia Grande Então nas entregas das chaves Ele sempre estava lá E eu era o cerimonialista E fazia a pintura Ah, que bacana, cara Cantando também lá, né? Então ali a gente se conhecia Então Aí surgiu isso aí Aí vocês com o Jefferson Vão a primeira voz E aí a gente preparando Então a gente já tinha Pré-selecionado algumas músicas Pro DVD de regravação Como a gente estava compondo bastante Pra um projeto do Jefferson O Quem Não Chora Faz Bico Sim Que andou bem legal Sobraram várias músicas Que ali eu falava assim Não, essa aqui eu vou guardar Essa aqui eu vou guardar E eu guardei realmente Pra um projeto que fosse meu, né? No caso Sim E ali quando a gente gravou esse vídeo Já estava tudo esquematizado Já Foi surpresa Só ele não sabia Só eu não sabia O Marinho Traído é o último que sabe É, só eu não sabia O Marinho Traído é o último que sabe Aí eles mostraram as músicas Pra mim no computador Falei assim, ó Começa a colocar a voz O Jefferson, né? Ó, começa a colocar a voz Que eu vou produzir o DVD de vocês Aí eu falei pro Conrado Falei assim É verdade? Mano, nós não vamos pra Boteco? É, moço É Não, graças a Deus Aí eu falei assim Precisamos gravar um DVD Falei assim O que a gente ia fazer então? Vamos lá Não tem dinheiro pra gravar isso? Não, mas o primeiro tem que ser independente Mas não tem dinheiro O que vamos fazer? Aí a gente foi dar um jeito De conseguir dinheiro Foi pra Curitiba Nas Casas Noturnas Que eu trabalhava Peguei dinheiro da galera Quer dizer, te convidaram de surpresa Já fui me antecipado E além disso Você teve que pagar ainda Ajudar Exatamente Aí gravamos o primeiro DVD independente Foi uma somatória de amigos ali Que fizeram Gravaram aqui em Goiânia É aqui em Goiânia Em Dorlândia Ali na chaca de um conhecido nosso E é esse DVD Que a gente tá trabalhando ele até hoje Né? E agora Já Então a gente formou dupla Dia 17 de maio Dia 13 de junho Menos de um mês depois A gente já tava gravando Dentro do nosso DVD Podcast do Odair Terra Eu sempre tô dando esse recado E sempre tô avisando Você que tem sua empresa Você que quer anunciar aqui No podcast do Odair Terra Quer anunciar nas minhas redes sociais Estamos aí com muitos views Né? Mais de 2 milhões Mais de 10 milhões Né? Não é o diretor? Muita, muita coisa aí Você inclusive pode pesquisar Se você quiser A gente manda também O meu Media Kit Pra você quiser anunciar Igual o Zan Café Igual os outros patrocinadores nossos Anuncie que no podcast do Odair Terra Quiser aproveitar também E anunciar No canal rural No canal do agronegócio No canal do Criador Pro Brasil Tudo através das parabólicas Você fica à vontade E se você Tua empresa já está vendendo Anuncie que no Odair Terra Que a gente vende muito mais Porque aqui a gente tem audiência Nós temos aqui Muitos seguidores também E tenho certeza que a sua marca Vai ser muito bem representada Não só por mim Pela minha equipe Mas também pelos meus convidados Que sempre estão aqui Nessa bancada do meu lado aqui Como hoje O Wesley e o Conrado Né meu amigo? Isso aí Vamos lá Vamos contar então um pouquinho Pula aqui Senão não vai dar tempo É história tão grande Tá E vocês gravaram primeiro O DVD Solo Só os dois Sozinhos É independente Independente Tá E daí? Aí foi logo depois Já veio O namoro com o pessoal Da Roça Music Eu sempre falo isso Do Elei Lai Do Eleandro E companhia Todo mundo Pena que eu não sou cantor Porque se eu fosse cantor Eu estaria na Roça Music Mas como eu sou comunicador Eu não me leva Não tem jeito não Mas eu não sou novo Quem sabe Fala um pouquinho pra nós então Como é que foi Esse namoro com a Roça Eu ainda no período De recuperação Na verdade conheci O cantor Júnior Marra Sim Conheci ele Antes da pandemia A gente foi fazer um evento E o Júnior tava lá Pra participar desse evento Certo E aí ali eu conheci ele E tal E a gente criou Uma amizade bem bacana Bem legal Que ele é compositor também né? Compositor Ele é um grande cantor Tá E ali quando eu É diferente mesmo É Quando eu voltei Pra Goiânia Sim Recebi a aula Primeiro eu me tratei Em registro Certo De lá eu fui pra Londrina E ali eu me tratei E tal Fiz o restante do tratamento E voltei pra Goiânia E aqui ficou naquela parte De fisioterapia E terapia mesmo né? Certo Psicólogo E nesse período Ele me convidou Pra gravar um vídeo Pra postar um vídeo cover mesmo A gente cantou Uma música do Zezé Ah E esse vídeo Esse cover Espalhou assim Foi muito legal Porque o povo Teve com uma Possível volta minha Ah Ótimo Então a minha sede Eu não tava alimentando Com música né? Certo Tava alimentando mais Com frases motivacionais Com fotos Eu lá em Curitiba Entendi isso Quando ele lançou O vídeo com o Júnior E arrumou o parceiro Ótimo Mas eu não tava na jogada Ainda não Você não tava na jogada E muita gente Ficou mesmo Falou assim Cara que duplão Deu certo Mas não era ainda o meu momento O Júnior é um cantor sensacional É maravilhoso E um dos grandes cantores da Nova Gerda E ali eu E nesse vídeo Foi na casa do Eleandro Só que o Eleandro Ele tinha passado Lá em São Paulo ou aqui? Aqui em Goiânia Aqui em Goiânia Ele tava passando um mês Na fazenda assim Um tempão E nesse intervalo Eu fui na casa dele Assim que penetra mesmo A convite do Júnior Certo E quando o Eleandro retornou Ele falou assim Óh Agora eu quero fazer um churrasco Pra eu conhecer todo o pessoal Que tá aí em casa E tal E ali eu conheci o Eleandro Troquei várias ideias com ele A família dele me acolheu Gente bolíssima todo mundo lá Extraordinária É Eu me senti muito acolhido Certo Por ele sabe E a partir dali Eu tava Eu cantava com todo mundo né E aí você fez uma amizade grande Com eles ali Cantava com a minha mulher Cantava com o Júnior né E ali ele falou assim Cara Quando você for voltar Você pode contar com a gente Tem certeza que você vai voltar Da melhor forma possível Que bacana cara Você é um cara talentoso E precisando da gente A gente tá aqui Né Sim Então Você já tá falando Deus tapou na mão É Já tapou na mão E aí conhecer essa figuraça Exatamente Graças a Deus Mas assim De primeiro momento Eu convidei ele pra ir no DVD Ah Não vai lá No primeiro É Assiste o produto Claro Vê né Cima do palco E aí ele foi Não eu já tô lá Ele foi lá A gente chamou o Júnior também Pra participar Certo De um pupurri com a gente E a partir dali A gente já começou o namoro O namoro Já começou a ajudar Sem contrato Sem nada No fio do bigode No fio do bigode Ele já vendeu um show pra gente Em Sorriso No Mato Grosso Certo Inclusive ó Pra você ver Meu retorno Meu primeiro show Foi andar quase 2 mil km De ônibus De ônibus De ônibus Aí foi pra você Ele falou assim Eu tô ótimo Sentiu medo Pra testar o coração Sentiu medo não Cara Eu fiz um tratamento mesmo Pra essa volta Imagina Eu fiquei um ano e meio parado Porque daí Antes de enfrentar essa estrada A minha terapeuta Ela falou pra eu fazer um teste E aí o Jefferson ia ter show Aqui em Morrinho O Jefferson é meu cunhado Sou casado com a irmã dele E ali Ela falou assim Faz um teste É uma viagem curta E ali eu fui no ônibus Do Jefferson Certo Ali eu tive o primeiro impacto Assim meio esquisito Deu um sentimento Só que como eu trabalhei Com o Jefferson Com a equipe toda A gente foi conversando E tal A equipe foi me animando E lembrando Da época que a gente Trabalhava junto Acabou que deu Dez minutinhos Quinze minutos ali Eu já tava sentindo Você já ficou tranquilo Então eu falei assim Cara Eu acho que eu tô preparado E ali eu fui enfrentar Os dois mil km E lá é chão Cara Conheci bem pro lado de lá Lá é chão É chão lá Bom Aí vocês Trabalharam esse DVD E agora gravaram Quem fez a divulgação De todos os lançamentos Nossos que foram feitos Desse primeiro DVD Já foi pela Roça Music Ah bacana Foi lançado Pelo selo Roça Mil Entendi E aí agora gravaram Esse outro Que agora vão falar Que é o último bloco nosso Que não precisam falar Desse Desse outro Que teve várias participações É O filho mais novo É E eu queria Que vocês Antes de nós falar Das outras músicas Eu queria que vocês Cantassem pra mim A música Dos Os dois Paraná Dos Paraná Dos Paraná TDAH luta nessa hora Só pra assim Só pra lá Tô chegando na humildade Pra tocar nessa cidade Nós vamos se apresentar Uns cabocos sertanejo Fio de uns Veio campeiro Do interior Do Paraná Os menino Da roça No paredão Vai tocar O time tá formado Prepara pro estrago Hoje não vai prestar Wesley Conrado E PPA Essa é a sucesso Aí entra o Pedro Fábio Aí entra Aquela vozeira O Alex e o PPA Eu sempre falo Que parece um misto O falecido Catra É Tem um voz E são dois meninos Sensacionais Boníssimos Queridos Queridos Engraçado Que um é Coutre O outro é mais Mais vozeirão Bom E aí teve participação Da Nayara também Que fez Nayara Azevedo Minha querida amiga Também fez a participação Numa música boa também Muito boa Vocês cantelam pelas ciências Desse DVD Que a gente gravou Foram 13 faixas A gente tá acreditando Na grande maioria Das faixas ali Mas 11, 12 A gente tem muita fé Você sabe essa da Nayara? Ou não? Ele vejo que amava Minha língua O bora que melava Meu zolé Já foi Não vai ser Bacana Já foi Não vai ser É boa também Teve com o Matheus Do Cauã Matheus Qual que foi que o Matheus participou? Fala um pedacinho pra nós aí Agora eu vou testar Charme demais Fez você Querendo o tempo voltar Chegou a hora do ignorar Ignorar Charme demais Fez você Cansei de esperar Fez doce Tão, tão doce Que chegou a sedar Do Jefferson Qual que foi? Do Jefferson Vamos falar O teu cunhado Se ser solteiro É ficar rodado Na cidade Descontar em várias bocas Sempre uma saudade Se ser solteiro É chorar por um amor Que acabou Então posso me considerar Que solteiro eu tô Ficar o tempo todo Escondendo o sentimento Fingir que tá curado Mas por dentro Tá doendo Querer voltar no tempo Que faz tempo que passou Então posso me considerar Que solteiro eu tô Paulada, hein? Paulada Paulada, cara Como é que é o nome do DVD? Marco Zero Marco Zero Marco Zero E qual que vai ser a música de trabalho desse DVD? Você já sabe ou não escolheram ainda? Aí que tá o lance É, porque tem muita música boa, cara O Dudu Oliveira Que foi o produtor Desse trabalho nosso lá Ele é um Ele é o produtor Do Zeneto Cristiano, né? Desde o começo, tudo De vários outros artistas aí E pensa num cara Foda, assim Pra poder Escolher repertório Então foi muito bem escolhido Foram várias mãos Trabalhando ali, né? O próprio time do escritório O Kaique O Eliandro Também participou muito Da escolha do repertório O Pedro Nós O Dudu Toda a equipe do Dudu Então foi muito bem Selecionado, assim Então, assim Tem várias preferidas Então vocês estão Ainda discutindo Qual vai ser a música de trabalho Agora Acredito que essa semana A próxima semana Claro Pós-Páscoa Vamos reunir Esse time todo Que ele citou, né? Eliandro Todo mundo Do Wesley Mas no gosto da dupla No gosto de vocês Qual que vocês Ninguém tá vendo Nossa, eu tenho Eu tenho um coraçãozinho Ali no DVD Qual que é? Que eu acredito muito nela Do Cidadão A Fuga A Fuga É... É de vocês a música? Quem que é essa música? Não, é do Henrique Alves E... Ah, eu não vou lembrar o nome Desculpa Desculpe, meus amigos Cantor João Lucas Cantor João Lucas Ah É... Se você ver por aí Um bebo chorando na rua Fazendo feiura Você não julga não Você não sabe o terço da saudade Que corre na veia desse cidadão Culpa de alguém Que errou grandão Que pisou e jogou o caboclo no chão Cara, essa música pra mim Ela vai... Pega o cara Ou jogou no chão E pisou em cima Aí ele fala da música Da vida Pra você não julgar a pessoa Que tá ali bêbada Caída no chão Você não sabe o que se passa ali É um cidadão Como qualquer outro Só que alguém Zulou a vida dele Pisou, jogou no chão Acabou com o cara E a tua? Qual que é? Essa é a dele Você tem a tua? Cara A primeira, né? A primeira também Tem uma veinha E essa é do Matheus Você nem sabe Qual que é? Você nem... Você nem sabe Mas toda vez que a gente tá junto Conversando de língua num quarto escuro Você conserta o que nem foi você que quebrou Nem foi você que quebrou É, vocês tão com a... Tava umas pedradas aí, bicho Eu tô com dó de vocês É difícil É difícil escolher, cara É muito difícil Acho que todo o trabalho de um DVD é difícil Desde o início É Da escolha do repertório Porque chega tanta música Que às vezes você até se atrapalha Verdade Mas... A um ele também é E nesse DVD Teve alguma música que entrou Os 47 minutos do segundo tempo? Quatro Teve quatro Não teve uma não Não, quatro Porque sempre tem uma que é que é no bicho, né? Que vai estourar Eu quase quei louco Qual que é? Qual que entrou? Qual que é? Porque eu tenho dificuldade de decorar a música Ah Eu preciso de uma semana, assim, pra poder tirar e sentir a música E poder interpretar e tal Certo E foi de um dia pro outro Quatro músicas Eu quase enlouqueci E é forte as músicas? A do Matheus A do Matheus A da Nayara A da Nayara A Nayara entrou 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 pro projeto Na noite anterior do DVD Rapaz Ó, a Nayara confirmou Bora Eu que lute Eu que lute Fui pro estúdio Dudu Vamos lá Vamos por isso Passei a tarde Antes do DVD Passei a tarde E vai ser Quando vai ser o lançamento? Como é que tá? Já tem um prazo? Já tem um tempo? Marcar o dia? Ainda não? Então, agora em abril A gente tem o lançamento O último lançamento Desse primeiro projeto nosso Que foi na cara e na coragem Ah, vai até o último Agora que vai sair ainda Do projeto do ano passado Certo, tá E ali, a partir desse lançamento A gente tá estudando ali Final de maio Começo de junho Já um lançamento Desse novo projeto Nossa, hein, cara Então vocês estão trabalhando No antigo E vai lançar esse novo agora Na verdade Esse projeto O Marco Zero Seria um EP Entendi Porque o Eliandro Falou assim É verdade A gente precisa trabalhar O resto do ano O que que vamos fazer? Ah Vamos fazer um EP Aí a gente concordou De prontidão E a gente começou a receber música E aí a gente começou a ver O formato que tava tomando Foi crescendo Foi crescendo E aí virou aquele Aí ele chamou a gente Numa mesa de reunião E falou assim Ó Eu não gosto de fazer as coisas Meia boca Então vamos fazer logo Um DVD caprichado E foi E foi, né? Bom, meus amigos O que é que aproveitar aqui Fala com a câmera Que deixe os seus Os seus redes sociais Pessoal que quiser seguir você Conhecer a vida Da dupla Como é que é? Eu tô num perfil novo lá Que, né? Por favor, seguem lá Arroba Wesley Weck De Wesley Conrado Wesley Weck W-E-C No final É... Nossas redes sociais Arroba Wesley Conrado E... Deixar um beijo Pra todos vocês aí Obrigado, Odair Terra Obrigado por esse espaço Obrigado pelo carinho Nada que é isso, cara Desde o princípio Tá? Obrigado por ter ido No nosso DVD Obrigado de coração Maravilhoso, cara Maravilhoso Parabéns pelo seu trabalho Amém, querido E deixar um beijão Pra todo mundo aí Principalmente Pra nossa galera Da Roça Music Um beijo Pra todos vocês Todos os nossos fãs Todo o pessoal Que acompanha nosso trabalho Fiquem ligadinhos, hein? Que vem muita surpresa boa Pra vocês aí E você, meu amigo? É isso aí, galera Não se esqueça De inscrever no nosso canal No YouTube Que vai vir vários lançamentos Wesley Conrado Não tem erro Todos os nossos perfis De rede social É Wesley Conrado TikTok, Instagram Facebook Agradecer, Odair Pela oportunidade Obrigado, cara Que é isso Não precisa agradecer nada Cara, é um carinho Imenso que a gente tem Por você Obrigado por receber Já a nossa dupla Com tanto carinho Com tanto amor Com tanta dedicação Toda a galera Sua equipe, né? Obrigado de coração Sempre que chamar Pode contar com a gente Paz, vocês Igual eu falei no começo Da entrevista Vocês são sucessos Estão com uma equipe maravilhosa É só pedir a Deus Que proteja você Nas estradas aí E trabalhar Amém Que gosta Aí o dinheiro É consequência As coisas vêm, né? Porque não é qualquer um Que faz o que gosta É acordar todo dia feliz Em fazer o que faz Verdade Então isso é o mais importante E os amigos E ser humilde É isso aí Não ser bobo, né? Mas ser humilde Com certeza Obrigado mais uma vez, Odair Eu que agradeço Sensacional Agora eu quero dar um recado Que me contratou Para poder fazer Essa cobertura No terceiro ano Aliás, nesse ano Acontece a terceira semana Do saudoso José Mendes E a quinta calva algada Caminhos do José Mendes Cinquenta anos de saudade Então estaremos aí No resort Machadinho Resort Machadinho Termas Resort Spa Fazendo uma super cobertura Com o programa O Daí Tempo Canal Rural E quero convidar todos vocês Para curtir a gente lá Que estaremos fazendo Um trabalho maravilhoso Dezoito e dezenove Dia Abril E inclusive O meu diretor Você não vai passar O meu aniversário comigo Porque dia vinte de abril Estarei lá Na minha terra Tomando um chimarrão Né? Uma costela fogo de chão Com a minha bomba Acha matar a saudade De minhas raízes Né? Que todo mundo sabe Que eu sou gaúcho Né? Mas também sou goiano De coração Um beijo E até semana que vem Com mais convidados Do podcast do Odaí Terra Além de Odaí Terra Tá esquecendo Zan Café também Tá aqui O Zan Café também Que nos fornece Todo esse Né? Esse lanche de tarde Que você leva tudo Né? Maravilhoso E o meu diretor Delicioso Ele é tão severo Que ele leva Toda aqueles docinhos Pão de queijo Quando eu sair daqui Do estúdio Não tem nada Láia E eu não posso Comer antes Porque como é Que eu vou comer E gravar E aí quando Olha a cara De ser vergonha Dê lá E ele parece gaúcho Mas ele é paulista Viu? Ele parece gaúcho E é torcedor Do Corinthians Ah não Errou Bom A Comix também Comix E entretenimento Também Que eu sempre Estou falando aqui Você que quer fazer Seu evento Quer fazer sua festa Quer levar os meninos Também Fala com o Odaí Terra Com a Comix Que ele monta Todo Palco Iluminação Banheiro E etc Contrata Grada de artistas Tá aí Todos os contatos E também O estúdio X-Level Onde a gente grava O programa do Odaí Terra Aqui no podcast Essa equipe Fantástica Melhor equipe do Brasil Um beijo no coração E até a próxima semana Tchau 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 Tchau